A comissão que verifica o cumprimento de leis na LERJ se reuniu para discutir a política de logística reversa de embalagens pós-consumo no Estado. Com o objetivo de promover a reciclagem, a lei da logística reversa é uma responsabilidade compartilhada entre as prefeituras, o setor industrial, comércio e os próprios consumidores. Representante da Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, explicou que tem orientado o setor sobre a importância da logística reversa, promovendo eventos de conscientização e cobrando plano de metas e atos declaratórios de adequação na produção e recuperação de embalagens. Porque nós compreendemos que fica mais claro que não há uma única solução para o retorno e recuperação de embalagens, já que o mercado já está se movimentando e providenciando soluções. Então, o que a Firjan fez com esse movimento foi apresentar para os seus associados e para a sociedade em geral essas metodologias que já estão em pleno uso no Estado do Rio de Janeiro, atendendo demandas empresariais para comprovação dos seus sistemas de logística reversa. Também presente no encontro, o INEA se pronunciou sobre o sistema de fiscalização para o cumprimento da lei, que tem sido adotado pelo órgão através de uma comissão específica. Por a logística reversa como consoante no processo de concessão de licenciamento ambiental, é uma alternativa que tem sido estudada pelo Instituto. Pode ser que dentro de um programa do Parceiro do Verde que a gente está criando para as empresas que seguem todos os processos de controle ambiental corretamente, que elas vão além, elas fazem outras ações ambientais fora aquelas condicionantes, elas teriam um prazo de renovação de licença maior. Então elas teriam a licença que poderia ser, ao invés de que a gente dá a renovação de quatro anos, já dá seis anos, porque ela se comprometeu com a logística reversa. O representante dos catadores falou sobre a importância da coleta seletiva ser encarada como uma política estadual de gestão de resíduos, da valorização dos catadores que estão em lixões e ruas trabalhando em situação precária, de investir na inclusão social desses catadores que vivem abaixo da linha da pobreza e são responsáveis pela coleta da maioria dos materiais destinados à reciclagem. Ou seja, a indústria da reciclagem é prejudicada pela não inclusão social dos catadores, os catadores vivendo abaixo da linha da pobreza, como eu falei, as empresas e indústrias com dificuldade de atender a sua meta de logística reversa, porque grande parte do material reciclável que chega na indústria não é com nota fiscal e isso impede que esse material seja transformado em crédito de logística reversa e isso também impede que aqueles catadores que recebam pelo serviço ambiental prestado na área da logística reversa, isso olha como que é importante a inclusão social dos catadores. É preciso olhar os catadores não como um problema ou como o gerador de lixo. Nós catadores de materiais recicláveis somos responsáveis por 90% de todo o material reciclável que tem dentro da cadeia produtiva da reciclagem. Presidente da comissão e autor da lei de logística reversa, o deputado Carlos Mink ressaltou a importância do encontro e as principais medidas que devem ser tomadas para que a lei seja cumprida em sua plenitude. O INEA e a CEA estão indo em cima, as cooperativas estão se organizando melhor, a gente vai tentar sistematizar e passar para todos as conclusões que a gente chegou e os próximos passos e os compromissos que cada um assumiu para podermos todos entender o que aconteceu hoje e programar os nossos próximos passos. Música